Principalmente, Deus e saúde a todos e todas presentes, aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, presidente Confúcio Moura, um dos maiores orgulhos desta casa, eu pediria a fineza a todos os amigos e amigas presentes, porque hoje justifica-se, 28 de novembro de 2023, o meu apelido de senador Bolt, porque eu tenho quatro relatórios até meio-dia e duas audiências em ministérios. Então, eu pediria a inversão de pauta para um extra pauta, que é simples e objetivo, que é um requerimento importantíssimo para a história do entorno de Goiás e do Distrito Federal, por fineza, presidente Confúcio. Pois não, pode continuar. Bem, o que eu quero é solicitar a aprovação do requerimento número 89 de 2023, de minha autoria, propondo uma audiência pública sobre o uso dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para o Desenvolvimento Regional do Entorno do Distrito Federal, focando no projeto do veículo leve sobre trilhos, o VLT. O VLT, planejado para ligar Brasília à Lusiânia. Goiás é gerenciado pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco. Este projeto promete um transporte público eficiente e sustentável, alcançando até 100 quilômetros por hora e conectando pontos estratégicos. Com um custo estimado de R$ 80 milhões, financiado pelo Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o projeto beneficiará cerca de 560 mil pessoas do entorno, entre milhares que trabalham e acordam uma hora da madrugada, para chegarem aqui às seis e trabalharem e voltarem às 11 horas da noite às suas casas e nem verem seus filhos e seus demais companheiros. Além disso, há planos de expansão para Santa Maria, incluindo mais quatro quilômetros de trilhos. A aprovação desta audiência pública permitirá uma discussão aprofundada sobre o projeto e seu impacto na região. É um sonho meu, como senador, ver concretizá-lo, até porque o presidente Lula fez esse compromisso no começo do mandato comigo e é, evidentemente, muito mais um sonho de todos os trabalhadores do entorno. Também é o desejo da senadora Leila do Vôlei, do Distrito Federal, portanto, é este o requerimento que peço para o extrapauta presidente Confúcio Moura. Esse é o segundo, esse desculpe a minha assessoria, mas eu com 8% de visão, qual a chance de ler? Então, por gentileza. Obrigado, Confúcio. Obrigado. Obrigado.